A relação entre Cuba e Estados Unidos avança, mas ainda enfrenta obstáculos. A conclusão foi feita pela secretária de Estado adjunta para o Hemisfério Ocidental, Roberta Jacobson, que nesta quarta-feira falou na Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. Ainda existem divergências significativas entre nossos dois governos. Seguimos tendo preocupações sobre a democracia, direitos humanos e liberdade de expressão. Jacobson vai liderar nesta quinta-feira a delegação americana que negociará na sede do Departamento de Estado com um grupo de diplomatas cubanos os temas pendentes para selar a nova etapa das relações bilaterais.